Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube e dessa vez para falar das novidades do... Que não é esse aqui. Não, não, esse aqui. Apple Watch Series 5, série 5. Mas... São muitas novidades? Não, o vídeo daqui a 30 segundos acaba, não se preocupe não. Não, peraí, 30, então a gente tem que falar aqui de duas coisas muito importantes. A Lura, a Lura Cursos Online, Rafael, são quantos cursos? Mais de 860. Cara, design, tecnologia da informação. Negócios digitais, o caralho. Infraestrutura, o que você estiver pesquisando para se capacitar e para melhorar a sua formação, alura.com.br. E qual é o nosso outro parceiro? goimport.com.br, onde você pode comprar Macs, iPhones, iPads e toda a linha de produtos Apple a preços justos do Brasil e tem também cupons especiais, dá uma olhada na descrição do vídeo. Pronto, descrição do vídeo, passa lá e compre pagando menos. Começando com as novidades de hardware, Eduardo, o Apple Watch Series 5. O que temos por fora? Cara, são três mudanças, basicamente, de hardware. A primeira e a mais chamativa são novos materiais. A Apple, pela primeira vez, está fazendo um Apple Watch de titânio e voltou a produzir um Apple Watch de cerâmica que ela fez lá no Series 3, deixou de fazer no Series 4. Os dois são, hoje em dia, chamados de Edition, que começou com aquele de ouro, depois veio de cerâmica, depois sumiu de cerâmica, agora voltou de cerâmica e voltou de titânio. Então, no patamar mais alto ali do preço, da cadeia do Apple Watch, a gente começa com alumínio, ácido inoxidável, titânio e cerâmica. A primeira vez tem quatro materiais diferentes, pela primeira vez. Isso é a primeira novidade de hardware. A segunda é a tela e foi uma mudança que ninguém esperava. Foi a principal mudança, deixando. A tela, o que mudou? Ela usa uma tecnologia, um tipo especial de tela OLED, que o Apple Watch foi, inclusive, o primeiro produto da Apple a incorporar uma tela OLED, chamada LTPO, que é uma coisa de polímeros, de não sei o que, de blá, 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 que permite que a tela fique sempre ligada. E, assim, não é ligada 100% do brilho. Vamos mostrar logo na prática? Vamos, vamos mostrar aqui como é que funciona. O Breno já está pegando um take aqui do braço do Eduardo, vocês veem que a tela dele está parcialmente ligada. O brilho dela, ela não fica no 100%. Compara, inclusive, com o meu relógio que está, esse aqui é um Series 4, que está apagadinho, então... Quando eu levanto, aí ele ganha brilho e nesse mostrador específico, ele muda de cor, o fundo fica branco, né? Então... Aquilo que aconteceu agora é como se a tela estivesse desligada. Exatamente. Aqui a tela está em repouso, ela está com o brilho diminuído para poder economizar bateria e aí, se eu viro, a tela ganha vida. Perceba que o brilho diminui, esse ponteiro dos segundos some e ele para de emitir notificações também. As notificações, quando o Apple Watch vibrar, você ainda precisa virar ele para você receber notificações. Aqui a gente não vai sincronizar isso agora, mas em determinados mostradores, alguns elementos somem, o resto só fica mais esmaecido e ele para de emitir notificações toda hora. Mas é muito melhor para você conseguir, pelo menos, ver a hora sem ter que levantar o braço, né? Dar aquela espiadinha de canto assim, certamente algo que estava fazendo falta aí no Apple Watch. Temos outra novidade de hardware dentro dele. Outra novidade que reflete no aplicativo, a adição de um aplicativo chamado Bússola. E aí, na verdade, não tem muito o que mostrar, né? Simplesmente uma bússola, além de você poder abrir esse aplicativo e ver para onde fica o norte, por exemplo, ele ajuda na localização. Quando você abre o mapa, por exemplo, ou você traça uma rota ponto a ponto para algum lugar, a bússola, sem dúvida, ajuda o watch a saber exatamente onde você está, exatamente para onde você está olhando, para onde é o norte, para onde é o sul, leste ou oeste. Então, nesse ponto, é bem-vindo para quem utiliza esse recurso de navegação ponto a ponto. E a Apple anunciou também uma quarta grande novidade do Apple Watch Series 5, que na verdade já existia nos modelos anteriores, mas está sendo ampliada para quem tem um Apple Watch com conectividade celular este ano, graças à ampliação das bandas. Aliás, vale a gente comentar aqui também que pela primeira vez os modelos americanos do Apple Watch com conectividade celular vão ter suporte às bandas 3 e 7 brasileiras. ou seja, é muito provável que você possa comprar um Apple Watch nos Estados Unidos e ele vai funcionar perfeitamente no Brasil. Aliás, se eu comprar em qualquer lugar do mundo um Apple Watch, ele vai funcionar no Brasil. No caso do Apple Watch, inclusive, o modelo europeu não tem a banda 28 como o iPhone, então é igual nos Estados Unidos. Mudam algumas bandas, mas as duas que importam, que são a 3 e a 7, já que a 28 não tem nenhum dos modelos, você pode comprar, então, basicamente em qualquer lugar do mundo. Boa notícia aí para a galera. E foi essa ampliação do suporte a bandas e frequências no Apple Watch com conectividade celular que permitiu que a Apple ampliasse um recurso de chamadas de emergência, quando você, por exemplo, desmaia, tem uma queda, fica sem resposta. Inclusive, ela usou um exemplo de um senhor que caiu e ligou para a emergência, aqueles vídeos que ela usa como divulgação do produto, tinha até um belo de um rosto no rosto e foi salvo por esse recurso. É, e aí quando você ficar inconsciente, agora mais de 100 países possuem suporte a esse recurso, o Brasil muito provavelmente está dentro deles, ele pode fazer uma chamada de emergência diretamente pelo seu punho usando a sua conectividade celular. Então é muito bom, independente de onde você estiver. E temos boas novidades também chegando a todos os Apple Watches, quase todas elas, basicamente, que é o WatchOS 6. O WatchOS 6, ele traz muitas novidades, alguns mostradores, por exemplo, são específicos do novo Series 5, né? E do 4, né? Os mostradores do 5 chegam ao 4, já que é o mesmo formato de cacho. O 3 ganha algumas coisas também, mas menos do que os novos, mas tem algumas coisas que vale a pena destacar. O primeiro, para a mulherada, para as mulheres, o controle do ciclo menstrual, né? Que, para quem faz esse tipo de controle, quem faz a tabelinha ali na mão, né? Você poder contar com a ajuda do Apple Watch para fazer isso. É muito bem-vindo, você realmente diz lá como é que está o fluxo, se isso está te afetando fisicamente, se você está com dor de cabeça, não está, está mal morada, não está. Então você tem um controle legal nesse ponto. A área de atividades foi toda reformulada, temos também alguns aplicativos novos. A gente tem aqui a chegada do calculadora, nada de mais, né? Tem até um recurso legal que é o de cálculo de gorjeta, para quem quiser conferir. O segundo, aqui, tem um lembrete daqui. Lembrete que está redesenhado, agora de acordo com o iOS 13. E o audiolivros também, que eu acho que talvez não esteja nem instalado. E é uma outra boa novidade também, está instalado, mas é legal a gente citar também que o WatchOS 6 permite que você apague aplicativos que você não quiser usar. Não todos, como no iPhone, mas os aplicativos padrão, vários deles, permitem que seja apagado. Você toca e segura no ícone, tal como no iPhone, eles começam a chacoalhar e os que você pode apagar, ganham um xizinho ali em volta. Se você estiver na visualização em lista, você simplesmente arrasta aqui para o lado para apagar. Aliás, tem outro app novo também, que está... Esse é mais integrado ao sistema como um todo, já que também está em formato de complicações em certos mostradores, que é o novo recurso para a saúde auditiva. Um aplicativo chamado Ruído. Ruído. A gente vai mostrar aqui para vocês como é que funciona. Aqui a gente está conversando, então está em uma altura normal, 73 decibéis. Nada demais, mas o Rafael fala um pouquinho mais alto. Se eu começo a falar aqui um pouquinho, talvez um pouquinho mais alto, ele já pode ir para o amarelo ali, está vendo? Bota uma musiquinha aqui. Vamos botar uma musiquinha aqui, vamos ver se o iPhone tem potência suficiente para... E aqui fica um recadinho para você saiba mais, para você entender. Vamos deixar ele relativamente próximo aqui, já que não é um alto-falante pesado. E aí ele dá um aviso aqui, a exposição prolongada, ações neste nível, pode danificar a sua audição, e aí você vem aqui para saber mais, e ele vai aqui com diversos avisos até 100 decibéis, então para quem tiver interesse aí no assunto, vale a pena usar o aplicativo. E por fim, uma ótima novidade também do watchOS 6, é que ele ganhou uma App Store própria, então agora você pode navegar por aplicativos e instalar coisas, baixar e instalar coisas diretamente no relógio sem ter que passar pelo iPhone, muito bom. Vamos dar uma olhada, aqui, o nosso amigo Matheus sendo destacado com o aplicativo Smart Jim e vários outros aplicativos aqui. Interfacezinha adaptada aí para telinha pequena, mas funcional, é isso que importa. O Apple Watch aos poucos ficando mais independente do iPhone. E é isso né galera, basicamente essas novidades aí do Apple Watch Series 5 combinado com o Apple Watch OS 6, certamente a questão da tela é um maior diferencial, eu diria. CPU, o chip, continua tudo, mudou o número, mas a performance está exatamente igual. S5 agora né, mas isso é uma boa notícia inclusive para quem tem um Apple Watch Series 4 né, que o sistema basicamente como não teve ganhos de performance este ano, como teve essa questão da tela, a Apple provavelmente fez uma otimização em autonomia também para permitir que a bateria dele continue durando um dia inteiro, então a performance em si é basicamente a mesma. Eu acho que a CPU é a mesma, dentro desse chip. Acho que mudou o número porque mudou a edição. Porque ganhou a bolsa, teve alguma coisa ali de otimização de energia e só. E esse assim, a gente obviamente vai entrar num review mais detalhado no site como sempre, um texto aprofundado trazendo todas as novidades, todos os detalhes, mas dá para adiantar né, nesse aqui, que se você tem um Series 4 e não liga tanto para o novo recurso de tela acesa o dia inteiro, não tem porque investir num relógio novo. Agora, se você já tem um Series 3, um Series 2... Ou se você é uma pessoa muito perdida também que precisa de uma bússola. Mas é isso aí, a gente vai fazer testes mais aprofundados, daqui a algumas semanas tem um review completo lá no site. Ficamos por aqui e até a próxima. Vem mais por aí!